Bom dia! Ainda não são seis da manhã, nós estamos no estacionamento do shopping. Eu e a Moli, a Moliê! Bom dia! Também ainda não são seis da manhã, né gente? E estamos esperando a pessoa da van, que vai levar a galera toda pra festa do Conecta, pra festa Embeleze-se. E as meninas já estão todas lá na porta do hotel, porque antes eu quero dar uma enfeitadinha na van, pra ficar tudo bonitinho. E maquiagem tô levando numa bolsinha de mão, né? Porque aí daqui até São Paulo, né? Dá tempo de fazer tudo. Se maquiar, se pentear, chegar lá arrumadinha. Se eu me espelhar, eu não sei. Ai meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora! Cadê a Esme? Olha, tem nomezinho no lanchinho de cada um, gente, mas eu não reparei onde é que eu botei bolsinha nenhuma, tá? Gente, a gente já chega com um rio em voz e eu não estou sabendo em detalhes. Tá com nome? Tem, tem nomezinho. Ah, tem uma que tá sem nome. É a minha. Estamos a caminho, estamos na van e agora é rumo a São Paulo. E lá tem muita coisa bacana, tem uma programação muito especial. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois... Chegamos! Agora sim, tá todo mundo alinhado! Tá um sol delicioso, nem parece que a gente veio com aquele tempo ruim, mas a previsão era essa, né? Sol, né gente? Quando eu digo que eu nunca venho em São Paulo com chuva, eu nunca venho em São Paulo com chuva, é isso. Agora chegamos, já passamos pela recepção do hotel, estão todas aqui, ó. Agora a gente vai subir, vambora, para o restaurante. O super especial, que se empenhou durante três meses, quatro meses, três meses, falando de merece, ganhando o brifo em ti com vocês, igual das meninas aqui. E vivenciando um pouco do que vocês vivem, né? E aí vou ouvir um pouco a experiência de vocês, o que vocês acharam. A gente vai se apresentar. A gente vai se apresentar. O grupo de blogueiras da Simone Aline, ela tem uma personagem maravilhosa, depois ela pode falar melhor. Chama a gente. 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 E ela consegue reunir 200, 300, quantas a gente, já conseguiu quantas, Simone, não é da S.A.? 1.400. 1.400 influenciadores, de todos os tamanhos, né? Evelyn Hegley começou com Simone Aline, não é da S.A. Doze mil inscritos. Com dois mil inscritos. Embeleza e conversa com Simone desde que é 2009. É. A gente conversa. Então, Simone, pra mim, assim, é um ícone de influenciadora. É uma pessoa super no bem, né? É uma pessoa que me emociona. Agora a gente terminou de almoçar, estou entrando no quarto, o quarto aqui é bem espaçoso. Até o fino, né, gente? Cinco estrelas é outra coisa, né? E a gente tem uma bolsinha da Embeleza em cima da cama. Ai, que fofos! Gente, aqui é tudo lindo. Poxa vida, olha só que espetáculo. Olha a vista do meu quarto, bem naquela ponte. Ai, que chique! Festa bombando! Ai, olha o que eu tô aqui! Ah, noitinha! Meu amor! Ai, ia começar o meu bolo, olha só. Já comecei arrasando nessa festa. Oh! E aí? Ai, essa luz aqui é tudo. Agora já tomei um banho, já tô de pijaminha pronta pra dormir. Tô com o meu pé doendo de tanto que eu dancei. Perdi duas unhas postiças, que eu coloquei unha postiça também no pé pela primeira vez. Adorei, ficou uma gracinha. E eu ainda brinquei quando saí de casa, porque falei assim... Ai, moto, colei unha postiça. Eu falei, caramba, eu vou de sapato, ninguém vai ver minha unha. Mas assim, tá vendo a hora de dançar? Eu tirei meu sapato, fiquei com o chinelo da Embeleza. E tava lá minha unha. Mas acabei perdendo duas na hora que eu tava dançando. E tá doendo agora, nossa! E amanhã eu encerro o vlog. Nem sei dizer há quanto tempo que eu não fazia vlog. Eu vim gravar aqui no banheiro, porque o banheiro é o local que tem mais luz, né? Mas... Deixa eu já até apagar, né, gente? Não é porque a gente tá no hotel que a gente vai ficar gastando, né, minha gente? Mas o quarto, ele não é assim, muito iluminado, né? Ele não é nada iluminado. Tem aquelas luzes bem fraquinhas, só ao redor, né? No centro mesmo do quarto, não tem. Então, pra gente gravar, ó, ele vai ficando bem. Mas eu tinha que pegar essa vista aqui, gente. Ai, eu amo São Paulo. E eu não sei se são todos os quartos, mas o nosso, ó, fica bem de frente aqui, ó. Nosso janelão. Fica bem de frente aqui pra ponte. A ponte agora de noite fica iluminada. Ó, ela fica azul, fica amarelada, fica esbranquiçada. Mas de dia fica linda, porque assim, eu precisei sair e tal. Então, não deu pra tirar foto, mas eu vi uma foto dele, Jackson. Ele, Jackson, arrasa nas fotos, né? E ele tirou uma foto justamente assim, no quarto, né? Com aquele fundo lá, bem bonito. Amanhã vou fazer uma igual. Copiar a foto de Eri, né? Eri sempre uma inspiração nas fotos. E é isso, gente. Agradecer aí ao time Embeleza dos Sonhos, Top 10. As meninas e os meninos arrasaram. Embeleza, assim, arrasou. A festa foi muito boa, muito boa mesmo. É... E é isso. Agora eu vou dormir. E amanhã a gente finaliza esse vlog, ok? Beijo! Todo mundo dormindo. Mas a viagem chegando ao fim.